Meu Deus, quanto ídolo meu já passou por aqui, gente. Nessie Gonçalves, Mussum, Guilherme Caranchi com Anísio, Márcia Cabrita, minha amiga, que saudade de você. Paulo, Paulo, meu Deus, gente, não acredito que você está aqui agora. Não, Paulo, eu te amo, eu sou sua fã, eu te adoro. Obrigado. Você vai fazer uma ponta aí? Não, eu vim fazer um especial de Natal meu, só meu, eu. Eita, meu Deus do céu, Paulo, eu te amo, eu sou sua fã. Obrigada, você já viu meus filmes? Eu vi Minha Mãe é uma peça, só um. Ah, só um? É bom, então foi fã até 2012 só, né? Porque foram três já, tiveram vários, não foi, né? Não, vamos bater o céu, só um pouco. Vamos, claro. Ó, outra, outra. Não, a outra não precisa que essa aí valeu, né? Senão eu enri do artista. De nada, querida. Paulo Gustavo, eu não acredito. Eu adoro você, sou seu maior fã. Obrigada, querida. Dá uma carona nesse carrinho aí, gente. Ih, não posso. Ah, tá. Isso é porque eu sou maior fã, né? Se fosse o menor, já tinha atropelado. Eu vou conversar da problema aqui hoje. Nossa senhora, meu carrinho, tá até o nome do meu programa, né? Uma Globo é uma Globo, né, garoto? Vambora. Tudo bom? Aqui, como é que é o esquema de carrinho aqui? Tudo que artista tem? Não. Pra ter carrinho aqui tem que estar num patamar elevado. Nossa senhora, tô todo arrepiado. Débora Seco, para o carrinho, não acredito. Ah, Lu, você tá aqui. Ai, amor, eu tava louco pra encontrar com você, que eu li uma nota sua que você disse que transa 10 vezes ao dia com o seu marido. Você sabe que você encalacrou o país, né, amor? Que ninguém tá transando igual você, não. Ah, não, meu amor. É, assim, é verdade, mas isso acontecia naquele momento da paixão, né? Início de relacionamento, aquela coisa. É, mas eu nem no auge da paixão trasei 10 vezes. A minha realidade é 10 ao ano. Ah, não, para. Para que eu sei que você não é desses. Você não quer dar workshop lá em casa, não, Débora? Pra melhorar a minha situação? É, posso fazer, mas você vai ter paciência de fazer workshop. Mas se for com o Hugo, seu marido, vou. Ah, não, o Hugo não, né? O Hugo não pode. Pode ser comigo. Ah, mas aí eu vou estar super enrolado, não vai ter como. E você vai fazer novela? Não, eu tô fazendo um programa meu. Só meu, eu, sozinho, eu. Eu, o protagonista. Então arrasa, viu? Beijo, boa sorte. Tchau, amor. Que essa garota é tudo diluída em novela, né? É, diluída, mas tá aqui desde criança, né? Você tá chegando agora, não sabe nem se vai vingar. Não tô afim de ouvir verdade sua, hein? Mas a verdade é que ela é uma estrela, né? É, mas tá sem carrinho. Certamente ela tem carrinho. É, mas no momento que ela passou, quem possui o carrinho sou eu. Vambora, menino. Peraí, fica quieta aqui. Angélica! Paulo! Tudo bom, amor? Tudo bem? Fazendo o que aqui? Eu tô fazendo um programa meu agora como apresentador, acredita? Aliás, vão tomar um negócio, tô no mesmo patamar que você. Vamos, vamos. Vamos, vamos sim. Mas vai mesmo, Angélica. Ou fala que vai, depois vai embora, a gente não tem mais acesso a você. Claro que vou, né? Vou sim. Só chamar. Agora, Angélica, vem cá. Vamos aproveitar que a gente tá equiparado no sucesso. Vamos se abrir um negócio aqui entre a gente. Você fica andando toda rainha, princesa aqui dentro do Estúdio Globo. Mas quando chega em casa, você vai em cima dos seus filhos mesmo? Briga com eles mesmo? Quando eles começam a fazer merda? Taca sapato, vara, escova em cima. Paulo, claro. Família normal, né, gente? Família real mesmo. Nada de família de comercial. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar. Caso você queira se abrir comigo, já que a gente tá equiparado. Luciano Huck, hein? Você briga com ele mesmo? Porque sem se falar, sem olhar na cara? A gente briga, como qualquer casal. Dá aquela estranhada, sabe aquela coisa assim? Dá aquela rosnada, eu não concordo, isso, aquilo. E depois passa, mas a gente briga. Mas fica quanto tempo no ódio, hein, Angélica? Me fala. É um, dois dias, três, completa a semana. Vamos trabalhar com exatidão? Só pra eu... Você é uma figura, né? Fica, fica. Às vezes a gente dá aquela estranhada, fica um dia, dois. A gente não gosta de ficar muito tempo, não. Mas fica, entendeu? Faz parte, casamento, né? Ah, tá. Então eu tô no mesmo patamar que você. Beijo, querido. Adorei, tá? Tchau. Tchau, amor. Vai com Deus. Tchau. Tchau. Saiu abrupta, né? Você não acha que eu tomei um fora de Angélica, não, gente? Claro que tomou. Tu acabou de botar o pé aqui dentro, a mulher já tá aqui há 200 anos já. Ela faz o que quiser, é uma estrela da casa, entendeu? Mas tá sem carrinho, né? Ela tá sem carrinho, por que sofreu aqui do lado? Pegar um salgadinho e já volta. E desde quando a Angélica come salgadinho, garoto? Olha pra cara dela, vê se você visualiza um risole, um quibe, uma coxinha, um troço desse. Saia de canapé pra cima. Vambora, menino, não dá no problema. Podia passar mais um artista, né? Paulo Gustavo, tá atrasado meia hora. Ué, depende de quem tá atrasado, né, meu amor? Dependendo da estrela, eu fui no show da Madonna, por exemplo, em Paris e ela atrasou quatro horas pra entrar. Eu tô atrasando meia hora aqui porque eu tô no início da carreira, que vai ter uma hora que eu nem venho e você vê que você é técnica. E olha lá, o sucesso subindo a cabeça. Só que quando ele subir na cabeça vai ter um sério problema, né? Que não tem onde ele se segurar, que você não tem cabelo. Então o sucesso vai escorregar, igual tobogã. Ai, eu não vou discutir com você. Eu tô zento, eu gravando um programa de especial de fim de ano na Globo. Não vou ficar me metendo na sua entreguinha. Tá bom, então vamos falar de coisa séria. Então posso te dar uma dica? A senhora me permite falar uma coisa séria. Olha só, foco, calma, serenidade, tranquilidade. Tá? Trabalha isso. Pediu pra dar uma dica só, deu três, bicha. Para! Ah, quer saber? Já tá com fama de estrela maluca mesmo que agride as pessoas? Tô nem aí. Ah, Marco, que pecado. Agora você vê, né? Olha a injustiça das pessoas. Eu com fama, eu só agrido você com fama de que eu agrido as pessoas na rua. Tá bom, vai lá gravar. Vai, Paulo Gustavo. Quando você voltar, eu não tô mais aqui. Não faz isso comigo, Marco, pelo amor de Deus. Você é uma pessoa... Ai, eu fico com vontade de chorar. Você é uma pessoa super importante na minha vida. Você, Marco, esse programa não existe sem você. Vai pra lá com esse choro falso de caricata. Você jura mesmo que eu sou importante, velho? É claro que eu juro, Marco. É? É, amor. E você não é só importante pra mim, não. Você é importante pro mundo. Bota isso na sua cabeça, hein, Marco? Nossa. É, não subestima você, não. Nossa, Paulo Gustavo, você nunca falou uma coisa assim pra mim. Obrigado por ter falado isso. E você é importante pro mundo, sabe por quê? Eu, quando agrido você aqui dentro, né, deposito o meu ódio em você, eu acabo não agredindo ninguém na rua, que eu já tô relaxada aqui dentro. Entendeu? Que missão linda na terra, hein, Marco? Ô, que seu ridículo. Vai lá, garoto. Ai! Vai trabalhar? Vai! Seu ridículo! Otário! Decadente! Maluca! Desequilibrada! Louca! Olha lá, perturbada! Meu Deus do céu! Eu sempre quis fazer uma coisa assim, personagem de novela, só que sai quebrando tudo. E agora aqui na Globo eu achei que cabia. Olha o que você fez! Cara, as pessoas não têm noção do que a gente passa nos bastidores. Eu tô toda trêmula. Vai perder emprego e tudo aqui na Globo. Cadê minha roupa? Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um 220V especial de fim de ano. E é uma honra pra mim, é um prazer pra mim estar aqui pra conversar com vocês sobre confraternização, sobre família, sobre amor. Mas é pra falar a verdade, tá? Porque Natal, por exemplo, é uma coisa linda? Não sei. Talvez na sua família seja. Na minha vai bem até uma certa hora. Não dá, por exemplo, pra falar de política. Porque o primeiro que solta é o Bolsonaro, hein? Na hora acaba a festa. Aí já vem uma tia, por exemplo, que aproveita a briga pra desentubar uma coisa do passado que tá entalada nela e volta lá na eleição de 89. Aí é uma avó, por exemplo, que vai embora chateada, mas carrega um pudim que a gente gostaria de provar. Aí tem sempre um tio, por exemplo, que quer beber e continuar falando e não entende que a família já tá desunida, alguém tem que ir lá dar um toque nele. Aí vão se formando grupos e a família começou bem e do nada virou uma facção inimiga, gente. O que acontece é isso lá em casa. E cada facção confisca a comida que trouxe. Por exemplo, ano passado eu me dei mal porque eu caí numa facção que só tinha arroz com farofa. Então, quando eu vi, eu tava no cantinho da festa tentando fazer as pazes com uma tia minha que voltou em Bolsonaro e matava com empadão. Então, Natal, pra mim, gente, é uma festa complicada. Que a família lá em casa é toda desequilibrada. Mas aí eu desejo aí um Feliz Natal pra quem conseguir. Feliz Natal